Mandei pintar o meu carro Porque é uma cor mais fura Para apagar antigas mágoas Que o passado me deixou Para esquecer um grande amor Que um carro preto levou Carro branco Quando passas a rodar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro branco É tão gira a tua cor Faz esquecer um passado Faz lembrar um novo amor Encontrei um novo amor Que a um outro pertencia Junto à praia e no carro Algo novo ela sentia Custou muito do meu carro E por mim se apaixonou Quem sabe se é o amor Que é um carro preto Carro branco Quando passas a rodar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro branco É tão gira a tua cor É tão gira a tua cor Faz esquecer um passado Faz lembrar um novo amor Música Presto Música Carro branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro branco É tão gira a tua cor Vais esquecer o passado Vais lembrar um novo amor Carro branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro branco É tão gira a tua cor Mais esquecer o passado Mandei pintar o meu carro Porque tinha cor escura Mandei pintado de branco Porque é uma cor mais escura Para apagar antigas mágoas Que o passado me deixou Para esquecer um grande amor Que é um carro preto Carro branco Carro branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Carro branco É tão gira a tua cor Vais esquecer o passado Vais lembrar um novo amor Encontrei um novo amor Que é um outro Que é um outro pertencia Junto à praia e no carro Algo novo ela sentia Carro branco Gostou muito do meu carro E por mim se apaixonou Quem sabe se é o amor Que é um carro preto ou o bom Carro branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro branco É tão gira a tua cor Vais esquecer o passado Vais lembrar um novo amor Vais lembrar um novo amor Carro Branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro Branco É tão gira a tua cor Mas esquece o passado, faz lembrar um novo amor Carro Branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro Branco É tão gira a tua cor Mas esquece o passado Mandei pintar o meu carro Porque tinha cor escura Mandei pintar a dor de branco Porque é uma cor mais escura Para apagar antigas mágoas Que o passado me deixou Para esquecer um grande amor Que é um carro preto Carro Branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro Branco É tão gira a tua cor Mas esquece o passado, faz lembrar um novo amor Encontrei um novo amor Que a um outro pertencia Junto à praia e no carro Algo novo ela sentia Gostou muito do meu carro E por mim se apaixonou Quem sabe se é o amor Que o carro preto Carro Branco Quando passas a mudar pelas ruas da cidade Todos param para te olhar Carro Branco É tão gira a tua cor Mas esquece o passado, faz lembrar um novo amor Carro Branco